VIVENDO MINHA VIDA SENTE, SENTE DA SATISFAÇÃO Sabe, eu sou foco na minha missão Tenho um futuro na palma da mão Então sente a brisa Sabe, sabe, eu tô mó tranquilão Chama meu vulgo, não tenho um gordão Tô fazendo isso já tem um tempão Eu sei tá lindo aonde eu tô Mas nunca esqueço de onde eu vim O que eu aprendi, o que minha mãe me ensinou Eu levo isso pra onde eu vou Sei que ela quer que eu seja um doutor A sua oração por mim não falhou Eu sei que Deus me guardou Hoje eu tô longe da morte Viver na equação de Dirac Mesmo lance de quem me criou Ainda sou o mesmo nego não se bate Tô indo na mesma direção Mesmo que por outro caminhão cê sabe Eu só quero um domingo tranquilo Com a minha família e minha casa do lado Viver na equação de Dirac Mesmo lance de quem me criou Ainda sou o mesmo nego não se bate Tô indo na mesma direção Mesmo que por outro caminhão cê sabe Eu só quero um domingo tranquilo Com a minha família e minha casa do lado Yeah Mas ainda continuo vivendo minha vida Sente da satisfação Quem sabe eu só foco na minha missão Tenho um futuro na palma da mão Então sente a brisa Quem sabe sabe eu tô mó tranquilão Chama meu vulgo não tem um bordão Tô fazendo isso já tem um tempão Já tem um tempão que eu virei motivo de chacota Por meu sonho não bater muito bem Por minha roupa não ser a da moda A situação situação é difícil ninguém se importa Mesmo assim Quem é real prevalece quando chega a hora Yeah Deus me deu dor na caneta Desde então jogo versos e versos na down Tô sempre lapidando minha letra O eterno é contigo cê não tá sozinho Meu mano nunca se esqueça Nunca se esqueça Não desacredita na guarda guerreiro Levanta a cabeça Mesmo assim tô vivendo minha vida Sente da satisfação Sabe eu só foco na minha missão Tenho um futuro na palma da mão Então sente a brisa Sabe eu tô mó tranquilão Chama meu vulgo não tem um bordão Tô fazendo isso já tem um tempão Vivendo minha vida Sente da satisfação Sabe eu só foco na minha missão Tenho um futuro na palma da mão Então sente a brisa Sabe eu tô mó tranquilão Chama meu vulgo não tem um bordão Tô fazendo isso já tem um tempão